Tricolores de toda a terra, pode dizer, vocês estão felizes, né? Pô, eu tô em nostalgia. A paz voltou a reinar, meus amigos, é isso mesmo. E o Flu em Foco de hoje traz um react aí sobre a repercussão da vitória do Fluminense na grande mídia, né? Vamos ver o que a mídia falou aí da vitória do Fluminense, e também vamos falar também do que a mídia e o tubista que a Tricolor falou também. Vamos reagir aqui a esse grande momento aí do Fluminense voltando o campeão da América. Flu em Foco está no ar. Agora é definitivo, né? Mas aquela história que eu sempre peço a vocês aí pra dar uma moral pra gente, né? Se inscrevendo aí no canal aqui, ó. Se inscrever no canal é muito importante. Você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sou o Quintela. Se inscreve aqui no canal pra dar moral pra gente. Vocês não vão se arrepreender. E também deixa o seu like aí. O like é muito importante, diz que esse conteúdo é legal. E o YouTube acaba compartilhando ainda mais esse conteúdo. Dá essa moral pra gente aí. Vamos começar aqui, galera, vendo a repercussão na grande mídia aí, né? Na ESPN, né? Os comentários que a ESPN trouxe, né? Sobre esse resultado do Fluminense, essa vitória do Fluminense. Vamos ver o que os caras da ESPN disseram aí dessa vitória do nosso Fluminense. Vamos embora dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui o direito autoral antes aqui pra não dar nenhum problema. E aí a gente começar a repercutir aí esse resultado do nosso Fluminense, a grande vitória do nosso Fluminense sobre o Palmeiras. O comprometimento do torcedor e como esse Fluminense se comportou. E eu acho que assim, quando terminou o jogo, a reação do Thiago Silva, a gente não pode falar aqui o que ele falou, né? Mandou um palavrão. Mas assim, o time sentindo que esse é o momento realmente de fazer as coisas completamente diferentes da forma como elas vinham sendo executadas, hein? Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. O Fluminense está numa situação em termos de tabela em que como as coisas acontecem tem menos importância, né? Hoje, até o momento, 41, 42, em que o Arias faz o gol que dá a vitória ao Fluminense, a segunda seguida, como você falou, e dá ao Maracanã que lotou pra ver o Fluminense esperando mais três pontos no que ainda na cabeça das pessoas é um projeto de uma arrancada pro Fluminense ter um Campeonato Brasileiro mais de acordo com o seu potencial, a sua qualidade, o peso da sua camisa, etc. Mas até o momento do gol, exceto os primeiros minutos, quando o Fluminense teve duas chances de fazer um gol no Palmeiras, assim, muito rapidamente nos primeiros minutos do jogo, a gente tinha uma partida que, tecnicamente falando, não era tão boa assim como a gente poderia esperar desses dois times. O Palmeiras é um dos líderes do campeonato e mesmo com a derrota de hoje continua sendo. É uma equipe que, fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, não tem mantido o padrão que a gente espera, o padrão que o próprio Palmeiras nos acostumou a ver. O Palmeiras tem perdido jogos, tem desperdiçado pontos como visitante, principalmente, mas o Fluminense conseguiu acompanhar o torcedor que foi o Maracanã na noite de hoje. Verdade, verdade. Conseguiu dar pra esse torcedor até o finalzinho do jogo a esperança de que aconteceria o gol da vitória. E a jogada do gol é uma jogada meio emblemática, assim, porque tem jogador do Palmeiras que escolhe não fazer a falta porque estava pendurado, a jogada prossegue, a bola é muito bem colocada, rasteira pra dentro da área, o Arias faz o movimento perfeito, do outro lado, em diagonal pro centro, e ele bate na bola com muita felicidade. No finalzinho do jogo o Fluminense consegue uma dessas vitórias que técnicos, jogadores, costumam mencionar como ah, mas o que foi que aconteceu? Quando foi que virou? Ah, virou naquele dia. E aí, se fosse uma coisa que nós falamos apenas por impressão, talvez a gente corresse o risco de, ah não, isso não tem nada a ver com o futebol. Os jogadores falam muito sobre isso, técnicos falam demais sobre isso, e talvez a noite do Fluminense tenha sido esse tipo de noite. Foi uma vitória importante contra o Cuiabá, mas parece que essa é aquela vitória pra quem sabe virar a chave, porque você está vencendo uma equipe que entrou naquele momento ali pra colar no Botafogo ali na liderança, né, pontuação, e você consegue uma vitória desse tamanho a terceira só no campeonato, duas, nas duas últimas rodadas. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem. Um abraço, Willian, André, Calçade, Renatinho, fã de esporte com a gente. Na esteira do que o André fala, dos resultados, dos jogos, que vamos explicar lá na frente onde a coisa virou, onde a coisa mudou, você vai precisar passar também pela questão do Thiago, do Thiago Silva, e não é a atuação defensiva do Thiago hoje mais uma ótima e acho que vai ser apenas mais uma de tantas, até pelo nível dele, pelo nível do futebol que se joga aqui, mas o torcedor, ele vai ao Maracanã pra ver o Thiago pela primeira vez nesse retorno jogando ao Maracanã. O Fluminense não deixa de brigar pelo resultado porque a torcida está no Maracanã querendo uma segunda vitória, algo que não tinha no brasileiro. Você precisava pensar como você muda uma postura e não simplesmente uma troca de técnico, mas você troca um treinador, você tem a chegada do Thiago, o André volta. Hoje, o que se viu muito do Fluminense é tentar explicar como é que foi um time que tentou ser seguro no primeiro tempo, um time que fez mudança pra ganhar no segundo tempo, mas muito passa pela diferença de postura. Não é o Fluminense dos 15, 14, 16 jogos que tínhamos até aqui com uma pontuação ridícula, podemos chamar assim, pro grupo que tem, um grupo campeão de Libertadores, quase todo ele. Então, são coisas que você vai começar a tentar explicar. Ah, mas o Thiago resolveu o jogo? O Thiago não resolve o jogo, mas claramente o Thiago resolve o ambiente. Quem está ali, você está minimamente absorvendo alguma coisa. A primeira partida dele, você precisa de muito pouco pra entender como é que ele já é diferente. Aí você vence. Aí você tem uma partida contra o adversário, que é bom falar também. O Palmeiras hoje parecia não querer vencer, mas o Fluminense também dificulta isso. E aí no segundo tempo, quando tinha um jogo truncado, amarrado por arbitragem, o Fluminense, pra mim, no primeiro tempo, muito de... Ele tem medo, parece às vezes, de espetar, não sei uma bola que o Thiago acha no Marquinhos ali pra se defender, pra também não tomar o seu gol. No segundo tempo, o jogo começa a se abrir. E ele muda pra vencer. O menino que entra o Serna, depois tem o Marcelo, o Ares aparecendo pra finalizar. Então, você premia uma mudança de postura. Aí sim, a gente vai chegar nesse tal jogo que vira um pouco a história. Vai ser suficiente pro Fluminense se salvar lá de baixo? Não sei, é uma questão de sequência de campeonato. Agora, é óbvio que vai virar o turno de forma diferente do que foi o turno até aqui. E é muito interessante porque a torcida quando começa a abraçar também, o jogador começa a entender. É a mesma torcida que vai pra porta de CT, que vai pra aeroporto, é a mesma torcida que incomoda o jogador, a mesma torcida que abraça o jogador. Então, tem algo diferente e equivalente que a gente pode se debruçar aqui pra destrinchar o jogo de hoje. E mereceu o Fluminense porque ali naquele finalzinho parecia que a coisa tava amarrada, o empate poderia ser ok, justo, mas se tinha alguém ali que tava tentando vencer com as suas limitações que já apresentou até aqui, era o Fluminense. Boa noite, amigos. Um abraço pra todo mundo que faz parte de casa. E tem coisas que você já começa a olhar pra identidade de jogo do Fluminense que era assim, tão nítida, tão clara e que essa identidade chegou a título de Libertadores e quando você contrata, quando você sai de Nis pra Mano Menezes, você tá assinando um termo que você está rompendo com uma ideia e indo de até um extremo ao outro. Quase isso. mas quase isso e você já consegue enxergar isso. Por exemplo, o Fluminense chega ao seu segundo jogo sem tomar gol. E o que que o professor Mano Menezes, que eu conheço bem, pensa em tirar times de crise? A primeira coisa é que você tem que parar de tomar gol. Porque tomando gol, você perde confiança, você não arrisca, que é o que a gente viu muito no primeiro tempo, um time que tava preocupado. Um dado interessante, o Palmeiras não finalizou nenhuma bola de dentro da área do jogo de hoje. Ou seja... Muito raro. Muito raro. Exatamente. Muito raro acontecer. O Fluminense teve 14 finalizações a 7 e a 7 do Palmeiras foram de fora. Na verdade, quase ninguém acertou o gol. Foi 2x1 pro Fluminense. Foi um jogo que realmente a pontaria não tava muito boa. Mas o porquê disso? Você já vê essa questão de uma mudança de identidade de jogo. E você olha pra uma linha defensiva mais sustentada, uma linha mais achatada. Você vê um Serna entrando e sendo decisivo. Porque já é um jogador de um outro perfil. Não é aquele jogador do perfil de jogo curto que tecnicamente tem que ser muito apurado pra jogar no time do Diniz. É um jogador de força, mais físico, de energia. Você vê o Fluminense, por exemplo, e isso é muito emblemático, indo atrás do Inácio, Ignácio, que é um jogador brasileiro que tava fora. Zagueiro, zagueiro. Cara de força, de impulsão. Então, tudo isso você começa a enxergar já dentro do campo. Um time que ele é mais pragmático e eu acho que no Brasil a gente leva um pouco essa palavra de pragmatismo pra um lado negativo e não necessariamente ser pragmático. Eu acho que esse Fluminense precisa ainda de ser pragmático e de pontos. Então, você vê um time mais consistente, você vê um time que protege melhor a sua área, você vê um time que faz transições melhores. O Fluminense do Diniz era realmente o pior time do Brasil. É um time que tinha problemas em todas as fases do jogo. Hoje é um time que transita melhor, é um time que pressiona melhor a bola, é um time que compete mais. Foi bem, foi bem ele aqui. Concordo com ele, o Fluminense que ele falou aqui, o Fluminense era um dos piores times do Brasil em todas as fases do jogo do Fluminense. E com o Mano Menezes o Fluminense consegue mudar isso daí. Vamos ver agora aqui mais um aqui, o Sport TV, o que o pessoal do Sport TV falou. Vamos botar aqui o direito autoral pra não ter problema e vamos ver aí o que o pessoal do Sport TV falou dessa vitória do Fluminense, vitória importantíssima do Flusão. Vamos embora. A gente, com certeza, pra mim o Fluminense é o maior vencedor da rodada, tá? Porque já o Fluminense, que venceu na última rodada e era isso que precisava pra tentar retomar a confiança, fez um jogo bem equilibrado com o Palmeiras que era o vice-líder do campeonato. E pelo segundo jogo seguido não sofreu gols, né? Será que é coincidência? Tem um rapaz chamado Thiago Silva jogando na defesa do Fluminense, né? O Fluminense desde fevereiro não ficava dois jogos sem sofrer gols ainda pelo campeonato estadual e a gente tá vendo ele na tela aí. Pra mim, tá fazendo muita diferença dentro de campo e também pro ambiente do clube. Isso aí, o Alex pode até falar bem melhor do que eu. Com detalhe, né? Coutinho, Alex, amigos do Troca, eu disse isso aqui depois da última vitória do Fluminense contra o Cuiabá. eram 16 jogos seguidos do Fluminense no campeonato todos eles tomando gol. Na estreia do Thiago o Fluminense passou pela primeira vez em branco no campeonato sem tomar gols e hoje, coincidentemente na segunda partida de Thiago Silva como titular do time o Fluminense de novo passa com o Fábio ileso no jogo do Maracanã com mais de 51 mil torcedores. Alex, queria... Só uma coisa, galera também assim claro que o Thiago Silva deu segurança sustentou a defesa orienta a defesa é um jogador assim que tá sendo muito importante pra não tomar gols nesse momento mas colocar tudo no Thiago Silva é desmerecer o trabalho que o Mano Menezes tá fazendo. O Mano Menezes antes mesmo do Thiago Silva chegar ele já tava conseguindo dar um pouco mais de segurança pro sistema defensivo do Fluminense buscando verticalizar mais o jogo buscando a bola longa não tentar fazer essa idinha apoiada no campo de defesa principalmente fazer mudança de conceitos então o Mano também tem muita participação nessa mudança vamos lá vamos ver o que que o Leandro Dias vamos ver agora o que que o Leandro Dias falou da vitória do Fluminense vamos lá pro Leandro Dias Netflux vamos ver o que que o Netflux falou agora a gente vai ver os influenciadores né vamos ver o que que os influenciadores falaram e o Fluminense tem dado uma resposta não foi fácil pro Criciúma empatar conosco apesar da gente ter feito o gol lá no fim né foi um empate o Cuiabá não jogou melhor do que a gente o Palmeiras hoje não jogou melhor do que a gente isso é um sinal é um Fluminense hoje muito mais posicional a gente já vem observando isso desde o primeiro jogo contra o Internacional né a gente já via isso um Fluminense mais posicional é um time que aos poucos começa a mudar as suas características eu acho que o Mano já começa já precisa dar um passo passo além esse passo além é começar a mudar algumas peças que ainda destoam né vamos falar disso já já mas o modelo tá começando a ser aplicado e era muito fácil jogar contra o Fluminense era uma crítica que eu fazia aqui ao trabalho do Fernando Diniz cara todo time que joga contra o Fluminense porra o time parece que é o Manchester City parece o Real Madrid né o Aliança Lima parecia que era o Real Madrid o colo o colo mesmo a gente vencendo o Juventude todo o time que nós enfrentávamos era o Manchester City e o Fluminense um time pequeno o Fluminense não passou a ser o Manchester City mas hoje o Palmeiras o Cuiabá o Criciúma o Bragantino provavelmente no domingo eles vão olhar e vão falar é o Fluminense não é o Fluminense não é o Lanterna que tá jogando com a gente o 19º é o Fluminense e o Futebol Clube eu acho que isso o Mano tá conseguindo resgatar ainda falta muita coisa tem muitas coisas pra ajustar e como eu falei principalmente na questão de peças agora tem que começar a mudar peças mas os adversários começam a ver dificuldade de enfrentar o Fluminense e cara isso já é muita coisa concordo porque com a confiança lá embaixo e todo mundo jogando muito mal você tinha ali o Ganso um pouquinho o que mais o João Ares o André então o que fica dessa vitória pra mim mais do que a superação a competitividade que aconteceram é os adversários entender que olha é o 19º uma circunstância de elenco de planejamento que foi péssimo mas é o Fluminense é o Fluminense do Fábio é o Fluminense do Thiago Silva é o Fluminense do André é o Fluminense do Ares quem sabe o Fluminense do Serna do Caô Elias do Marcelo do Ganso porra eu vou olhar diferente pra esses caras então esse recado de você ganhar um Palmeiras hoje com mais de 50 mil pessoas jogo transmitido para o Brasil inteiro e quem viu o jogo tem noção de que o Fluminense lutou pela vitória e conquistou com merecimento é desculpa eu não gosto de usar essa palavra mas hoje eu tenho que usar eu não consigo achar outra então isso é o que fica de mais legal pra mim hoje e já vem de uma construção desde o jogo do Criciúma de novo a gente não foi bem contra o Cuiabá no primeiro tempo poderia ter empatado o jogo hoje poderia ter empatado e eu diria a mesma coisa a gente construiu a vitória numa jogada de contra-ataque do Serna mas se fosse empate hoje talvez o meu título seria não sei que pecado olhou no olho ou seja encarou o Palmeiras de frente então esse Fluminense traz esperança é um Fluminense que vai brigar um Fluminense que vai competir e algo que eu já vinha falando aqui né amigos não é possível que um time que vai passar a ter Thiago Silva André Arens Marcelo Ganso esse time vai jogar pior do que jogar se o Fluminense voltasse com esses caras mais as contratações e não conseguisse melhorar uma fagulha do que jogar aí o rebaixamento já estava gravado mas eu acho que isso que o Leandro fala da resposta a resposta que fica eu acho que ele foi muito feliz o Fluminense agora está dando uma resposta de que ele é competitivo que ganhar o Fluminense vai ser muito difícil estou com o Xará aí estou com o Xará nessa colocação dele concordo plenamente com essa fala dele vamos ver agora o que o Ilan falou aqui o que o Ilan falou dessa vitória do Fluminense José Ilan na tela vamos ver o que o Ilan falou vamos ver capacidade oficial do Maracanã essa capacidade é 75 mil hoje aqui 65 mil 62 63 mil tinha muita gente Maracanã completamente lotado setor sul setor oeste setor leste repleto setor norte com muito mais gente do que lugar vazio e quem veio galera não não se arrependeu foi uma vitória maiúscula uma vitória gigantesca do Fluminense hoje dá pra dizer hoje eu posso dizer vocês sabem que eu não sou de rasgar seda não sou de passar pano não sou de elogiar o que não deve ser elogiado e critico o que precisa ser criticado mas também não critico né quando por criticar né não sou alguém azedo alguém que persegue absolutamente nada Fluminense hoje fez uma partida exemplar né quase empatou o jogo porque o gol só saiu aos 41 do segundo tempo mas ainda que tivesse empatado ainda que tivesse empatado eu chegaria aqui depois do jogo e obviamente teria que cobrir de elogios a atuação do Fluminense ah foi brilhante o Fluminense se tornou agora o melhor time do Brasil ou está entre os melhores não 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 está mas o que a gente viu hoje em campo aqui no Maracanã e quem viu aí pela televisão foi uma metamorfose foi uma transformação o Fluminense hoje não se parecia nem de longe com o time que a gente estava vendo nesse campeonato brasileiro e estava vendo na temporada de uma forma geral o que a gente conseguiu ver em campo hoje o que o Mano Menezes e aí eu tenho que dar a César o que é de César o que o Mano conseguiu fazer hoje com o time do Fluminense foi uma transformação repito não se tornou o maior time do mundo não virou nem sequer um dos melhores times do Brasil mas o que a gente viu hoje de entrega o que a gente viu hoje de forma de jogar completamente finalmente né hoje finalmente eu vi um time jogando completamente diferente do que jogava com o Fernando Diniz isso que ele está falando é verdade a impressão que o Fluminense deixou ter sido um time muito combativo sem a bola muito producente com a bola então assim foi realmente uma partida maiúscula do Fluminense como falou o Ilan vamos ver o que ele falou mais aqui hoje dá pra gente dizer que a herança maldita né Diniz obrigado por 23 obrigado por 22 mas o que ele deixou em 24 foi uma herança maldita hoje dá pra gente dizer que a herança maldita aquela forma absurda horrorosa ineficiente lenta nojenta pegajosa que Diniz deixou no fim do seu trabalho no Fluminense e que os jogadores ainda tem uma certa dificuldade se desgrudar dela até o último jogo estavam tocando bola pra trás pro lado hoje teve muito pouquinho disso mas muito pouquinho mesmo né sobrou 5% então tudo aquilo ali aquela herança horrorosa aquele passado recente bizarro macabro que o torcedor do Fluminense tava assistindo jogo após jogo mesmo já com o Mano Menezes já tinha melhorado um pouco mas ainda era aquele mesmo time o que se viu hoje no Maracanã independentemente da vitória que veio coroar isso tudo foi um Fluminense completamente diferente completamente renascido o gigante acordou feliz nessa colocação dele aí tá de parabéns José Ilan e é isso galera vou botar aqui também o meu amigo Villela pra gente poder ver o que o Villelão falou vamos ver aqui a reação do Villela viajante tricolor vamos ver o que o Villelão falou aqui vambora é galera é galera é galera que coisa quem esperava isso quem que esperava essa vitória devastadora do Fluminense eu quero saber quem que esperava que ia ser dessa maneira que loucura que loucura eu vou falar uma coisa pra vocês como eu amo o Fluminense eu tô muito empolgado eu acho que esse jogo fez o torcedor do Fluminense ter uma visão totalmente diferente daquilo que a gente tava tendo até agora é como se o Fluminense não tivesse jogado né em 2024 e começou hoje o Fluminense pode crer em 2024 gente o time jogou um futebol que todo mundo tava sonhando que o Fluminense jogasse há muito tempo que ficou no ano passado e diferente que era aquele futebol envolvente com a estratégia né do Diniz que tem sucesso com a Jovem Campeões mas esse é o futebol convencional sem susto o Fluminense não tem susto gente verdade o que é Thiago Silva gente o que é esse jogador cara que serenidade que paz que aura que loucura bicho que todos a gente já vinha falando o que esse cara ia ser quando chegasse não é que ele vai fazer o Fluminense ganhar mas ele dá leveza lá atrás e o destaque do jogo hoje Thiago Santos cara uma monstruosidade a melhor partida de Thiago Santos com a camisa do Fluminense o troço de louco o troço de louco já titular absoluto já né agora não tem essa dupla de zaga já fechou né a gente fez um jogo contra o Cuiabá modesto mas objetivo com vitória e hoje foi um jogo massacrante vocês sabem contra quem que a gente ganhou contra quem que a gente jogou vocês sabem contra o melhor time do Brasil o Palmeiras é o melhor time do Brasil concorda ponto treinado pelo melhor treinador do Brasil com dinheiro com tudo né veio a torcida encheu a parte dela né ficou como o Chaplin Chaplin zero né zero torcendo o Fluminense eu falo torcendo o Fluminense até né brincadeira é um espetáculo a parte né o Fluminense entrou em campo aquele show que isso aí a Libertadores de 2008 tá aí pra dizer né esse espetáculo só o Fluminense faz com todo respeito tem alguns clubes da Fortaleza faz bonitas festas mas esse nível do Fluminense realmente é diferente né o que aconteceu em 2008 a maior história do futebol a maior entrada a maior entrada de campo da história do futebol mundial sempre a maior história do futebol mundial que torcida do Fluminense que coisa isso cara é muito bom ver meu amigo Villela feliz sabe sorridente empolgado cara é o que a gente quer cara nós torcedores é o que a gente quer a gente quer estar feliz quer ganhar quer ser campeão mas mais do que isso protagonizar grandes jogos como o Fluminense protagonizou hoje cara é um negócio assim de maluco que mexe demais com a gente nos dá muito ânimo e muita expectativa para tempos melhores para a gente ter alegrias motivações enfim cara é isso acho que está todo mundo muito feliz com esse resultado do Fluminense uma vitória muito importante do Fluminense e que continue assim a sequência aparecendo mais coisas aí vou ver se eu faço outros tipos de react também vamos ver reações palmeirenses também vamos trazer aqui para vocês e é isso aí galera saudações tricolores não esqueçam de se inscrever no canal esse foi o nosso react resenha com a opinião da galera aí um abraço fique com Deus tchau 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 tchau